Música 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 Simplicidade A vida pureza Que leva a luz Vamos nós ao nosso reino Em chão, a joelha E as confusões Nesta vida só levando Um sorriso do amor Em nossos corações Vamos nós ao nosso reino Em chão, a joelha E as confusões Nesta vida só levando Um sorriso do amor Em nossos corações Música 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 Música